MÚSICA MÚSICA Salve, salve, rapaziada do canal da Bateria do Ceará Rô. Estamos aqui iniciando mais um vídeo com o nosso mano PK gravando aí. Daqui a pouco a gente vai descer para o estádio Presidente Vargas, onde o Ceará vai enfrentar a equipe do final viário. Cuida, rapaziada. Daqui a pouco. MÚSICA MÚSICA Eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar! E aí, Fabinho? Ei, Natal! Tá bom! como é que tá rapaziada já já vou deixar de ser para o pv chapado pequenininha não você tá que não é o sacado da curina não é o cara não é e aí E aí Chapado, já já vai ter a caminhada aqui direto pro PV, mencuda Bora! Vamos! Cuida 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 A bateria É a bateria, pai! Tamo junto! Jardim, viu caralho Arrbj Tá grande, p*** Arrb, p*** Arrb, p*** Tomou ele pro Jardim Ótimo, p*** Pro Jardim, p*** Pro Jardim, p*** A hora do combate O estádio vai fermer Nós somos alpineiros Caramor até morrer Vete e branco tá no outro, o Searão é a parada E se for da Tufi, vem, vai levar a porrada A maior doce que dá do nó é Txarabô Me chega arregaçando esse tal de pêcolo A maior doce que dá do nó é Txarabô Me chega arregaçando esse tal de pêcolo 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 Me chama o caburã, diz que a Xarabô Ela matou o leão Por que a Xarabô não dispensa que eu sei Caracalão de leão e com o livro de cumprir A gente pega, pega, pega Para a nação, temos jogado com massa E na pirantada, não paro de cantar Gooo! Prociso! Caminhada lá da sede pro PV lotado, gente demais, acompanha, daqui a pouco tem bateria, viu? Tamo chegando no PV, e aí Brenda, caminhada da massa, caminhada? Cuida, levanta as bandeiras! Qualquer um vai lá em posto! Tá na frente, tamo na rua do estádio Presidente Vargas já. Chegamos, chegamos hein! Olha quem tá aqui, o mídia, chegamos hein, caralho! Olha a bateria, caralho! E aí, neguinho? E aí, Fabinho? Olha o voceiro! Bora, 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 chegamos no estádio, a bateria tá aqui presente, olha, bora! Cuida, cuida, olha aqui ó! Bora, vamos dando, bora! Bora entrar com material, bora entrar com material, tá na hora já! Jogo é seis horas, já dá cinco horas já, era pra ter entrada material, só que teve a caminhada aí de uma atrasada, acompanha a rapaziada! E aí, tá! 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 Aí, eu vou patrulhão agora, senhor me viu! Aí, tá! E aí, tá! Vai, Ricardão! Cuida, cuida! Onde nós estamos? Onde nós estamos, Vavá? Cuida a parte do nosso, hein? TV dominada. Exclusividade, hein? São no Canal da Bateria. Cadê a Indy, hein? Panela da Brasileira. Nós estamos quase de novas prazer. Valeu pro canal! Vai, vai aí, Moçadinho! Vai, droga o techo aí, ó! Essa é a diferença aí, ó! Vai, roca... Tchau, tchau! Vai! Vamos aí, pãe da Batista... Bora Didi, bora Didi Ah, pega a cara, não pegou a ingressa ainda não Vamos deixar o material e rolar Pegar as ingressas e rodar O Dedé parece que não repugue o Dedé Esqueceu, esqueceu E aí pai Cleio, lotado aí hoje, caminhado, devalou? Deu valor, devalou, foi massa, chegou junto aí na segue, não é que padeceu Opa, cai não É isso aí, presidente Vargas, vocês estão acostumados a ver nós entrando material no Castelão Agora o PVzão de açúcar E aí mestre, PVzão agora, né? Valeu Didi, valeu Bora, bora Agora vamos pegar os ingressos Deixamos o material, agora vamos pegar os ingressos Onde é que nós estamos? PVzão de açúcar Vitão, traz as duas camisas, mano Traz aí Eu vou passar aqui, né? Por aqui, por trás, dá? Não, 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 não Não é que, por trás, dá? Manda um salve, Jota Bora, rapaziada, cuida, Jota tem rosão, hein? Da ideia sufista, mete surfe, dá um homem Ei, teu pai tá safalão no teu pai, é gaga ele Gaga Não sei se tem a fé, não sei se tem a fé Manda um salve, é foda Vai para a disposição de frio, que tem a fé Jei, jái, 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 jái E isso daqui de novo, cem mais Eu queimais, eu queimais, com viva Mas de novo,am viva